O Imigrante Português Como manda a tradição É a festa portuguesa É a festa portuguesa Do Algarve até Monzão A festa aqui é portuguesa Portuguesa como em Portugal A festa aqui é portuguesa Para lembrar a nossa terra natal A festa aqui é portuguesa Portuguesa como em Portugal A festa aqui é portuguesa Para lembrar a nossa terra natal O salão já está em festa E o povo já pula e dança Não há festa como esta E a malta nunca se cansa Minha aldeia faz-me lembrar Nossa Senhora no Andor Foguetes a reventar Foguetes a reventar Invocando o nosso amor A festa aqui é portuguesa Portuguesa como em Portugal A festa aqui é portuguesa Para lembrar a nossa terra natal A festa aqui é portuguesa Portuguesa como em Portugal A festa aqui é portuguesa Portuguesa para lembrar a nossa terra natal A festa aqui é portuguesa Portuguesa como em Portugal A festa aqui é portuguesa Para lembrar a nossa terra natal A festa aqui é portuguesa Portuguesa como em Portugal A festa aqui é portuguesa Para lembrar a nossa terra natal A festa aqui é portuguesa Portuguesa como em Portugal A festa aqui é portuguesa Para lembrar a nossa terra natal A festa aqui é portuguesa, portuguesa como em Portugal A festa aqui é portuguesa, para lembrar a nossa terra natal